Oi galera, tudo bom? Eu estou aqui para fazer esse vídeo, na verdade, a pedido de algumas meninas que me perguntam que peças, que acessórios eu estou usando nos meus vídeos, que elas gostam bastante. Algumas pediram até para fazer um vídeo mostrando um pouquinho do que eu uso, do que eu gosto, enfim. Mas, na verdade, estou aqui para fazer esse vídeo e dizer que as peças que eu uso, sou eu mesma quem faço. Eu sou designer de joias, além de apaixonada por maquiagem, por moda, enfim, eu sou designer de joias, sou formada em aniversaria, então sou eu mesma que confecciono as minhas peças, vamos dizer assim. Na verdade, sou eu que produzo, eu que faço, eu tenho um pequeno ateliê na minha residência, e eu crio, desenho e faço. Eu tenho um site, tem até no meu perfil o site, tem um blog, porque, na verdade, todas as peças que eu faço são sob encomenda. Eu comecei a criar as coisas para mim, as pessoas gostavam, comecei a divulgar e comecei a fazer. Então, eu faço peças personalizadas e, com o tempo, eu tirava foto das coisas que eu fazia e registrava isso e divulgava. Então, o meu trabalho é muito por boca a boca, são coisas diferentes, eu trabalho muito com prata, também trabalho com ouro, com banho de ouro, enfim. Então, assim, todas as peças, os brincos, os cordões que vocês veem nos vídeos, esse é o com o meu nome, não sei se vai dar para vocês verem. Raquel Minelli, os anéis que eu uso, são todos, desculpa, exagero, na verdade, mas é só para mostrar para vocês. Esse anelzinho que todo mundo me pergunta, que é uma coroazinha, também tem um colar dele. Esse escrito amor meu, que foi para o meu namorado. Enfim, depois de eu falar, eu vou fazer uma montagem com algumas peças que eu já fiz. E divulgar o meu trabalho também, já que muitas pessoas têm notado e têm me perguntado. Então, fico feliz por ter esse reconhecimento, porque é muito bom você criar alguma coisa e as pessoas gostarem do que você faz. Eu fico muito feliz, agradeço a todas. Algumas meninas já me mandaram e-mails, já pedindo encomendas, adoraram o meu trabalho e queriam ter alguma coisa que eu fiz. Eu fico muito feliz por isso e espero que vocês gostem. E mais uma vez, muito obrigada. Eu vou deixar também, no ladinho da informação, o meu e-mail, que fica melhor para eu me comunicar com quem gostou de alguma coisa, se quiser mais algum tipo de informação, entrega, preço, como eu trabalho. Obrigada a todas as meninas que elogiaram as minhas peças. Um beijo grande e curta um pouquinho do que eu faço. Tchau. 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 Tchau.